Fala, galera! Hoje eu pedi a minha forneira original. Peça sua com cupom CHARLA10. Link na descrição. Acomodar é pior. Futebol é assim. É, né? Se acomodar, tipo... Na época que eu tava no Figueirense, tava subindo da base, né? E os caras tinham me oferecido mais um contrato de dois anos. Só que se eu ficasse lá, eu não ia jogar, irmão. Ficar dois anos só treinando pra mim não era viável. Eu pedi pra sair e começar a rodar pra ter minutagem, né? Sim, sim. E foi o que deu certo, né? E aí você rodou, pô, pegando os clubes aqui. Democrata, né? Depois você foi pro Salgueiro. Salgueiro é lá em Pernambuco, né? Pernambuco, né? É, Pernambuco. Mojimirim é isso? Mojimirim. Aí Mojimirim foi onde andou, assim. Aí que a carreira engrenou, né? Foi onde eu pude fazer o primeiro paulista, né? Tive a oportunidade de jogar o primeiro paulista. E, pô, o nosso time se encaixou. Foi piada, assim. Foi surreal. Tipo, ninguém se conhecia. E se encaixou. Foi na época que era eu, Hernani. Ah, o time do Brocador. Foi o time que o Hernani se destacou, viu? É, o Brocador foi vice-artilheiro nesse paulista, né? Lucas Fonseca foi vice-artilheiro. Perdeu pro Neymar só, né? Perdeu pro Neymar. Também era... Pô, mas era surreal. Porque, mano, tipo, tu via que o Neymar era um fenômeno já, tipo, em sobra. Pô, o Neymar tava a nove gols do Hernani e faltava cinco rodadas. Cara! Pô, imagina. Quem ia falar que o Neymar ia ser o artilheiro? É. Ele fez três jogos seguidos, ele fez três, dois, três. Esquece, mano. Isso, porra, ainda... Mas também foi um puta campeonato do Hernani também. É. Nosso time foi muito bom, foi muito bom ali. Aí, dali, eu fui pra Ponte Preta. Ah, e nessa época você chegou a tentar marcar o Neymar também, provavelmente. Ah, não tinha como. Calhou da gente ainda pegar... Deixa pro lateral, mano. Calhou da gente pegar eles ainda nas quartas de finais do Paulistão. Porra. Tipo... E aí, pô, nosso time tava bem, mas era o Santos, não tinha como passar. Pô, aí era aquele Santos embaçado. Ganso, Neymar. Era piada. Pô, tomamos dois a zero ainda, jogando ainda. Aham. Pô, os caras vinha de nove, oito... Esse time tinha Robinho? Não, foi um ano antes. Foi um ano antes. Foi um ano antes. Aí já tinha o Ganso, o Neymar, né? Não, o Ganso já tinha saído. Ganso tinha ido pro São Paulo. A Ganso tinha ido pro São Paulo já. Foi dois mil e... É, o Ganso tinha ido pro São Paulo. Aham. Tinha Felipe Anders, tinha outro jogador. Aham, tá certo. É, o Neymar, artilheiro do Paulista e o Hernani vem pra cá.